E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê e hoje eu estou aqui pra falar, é... Pera, cadê o Cauê? Cauê! Ô Cauê, cadê você meu filho? E aí galerinha, aqui quem fala é o Mano Cauê e eu tenho que dar um aviso muito, muito importante E fique até o final porque tem uma surpresa pra você de casa, tá maninho? Tem novidades muito legais hoje nesse vídeo, então fique até o final Bom pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que amanhã, dia 10 de junho, em São Paulo No Boa Vista Shopping, vai ter o evento do Baixa Memória Uhul! Yeee! Bom, pra você que não conhece o evento do Baixa Memória, você vai conhecer quando estiver nessa cidade Porque o evento do Baixa Memória, ele é exclusivo Então o que acontece? Só vai ter no shopping, isso vai ser só pra galera que estiver no shopping Vai ter coisas, vamos dizer, secretas lá, então vai ser muito bacana Só a galera do shopping que for lá, vai conhecer o show Então eu não posso dar muita spoiler, só pra galera que for lá Só que você de casa, pode ser que não more em São Paulo E vai falar, pô Cauê, eu queria muito ir Só que eu não consigo, eu não moro em São Paulo Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Belo Horizonte Eu moro em outro lugar, como é que eu vou poder ir? É aí que você vai me ajudar nos comentários Eu quero ir pra cidade de vocês, eu quero muito conhecer vocês de casa E pra eu poder fazer isso, eu preciso saber a cidade de vocês Então, qual que é o nosso combinado? Comentem aqui embaixo qual que é a sua cidade Bota basicamente onde você mora e que tem um shopping Que a gente vai tentar ir atrás do shopping e levar o show exclusivo pra sua cidade Eu tô querendo levar na maioria das cidades do Brasil Pra gente fazer o melhor show E pra vocês conhecerem esse show que vai ficar muito mais, muito legal O show vai ter coisas únicas, pessoal Então pra galera de São Paulo, espero vocês amanhã Lembrando que o evento é de graça Então você não precisa pagar nada pra entrar É só ir lá que vocês vão conseguir tirar uma foto Beleza? Bom, a segunda coisa que eu quero falar pra vocês É que o canal está mudando A gente estava soltando dois vídeos por dia Um a meio-dia e outro a seis horas da tarde Eu decidi mudar tudo isso Eu mudei o nosso cronograma Porque a galera estava me pedindo muito, muito vídeos de Roblox De jogos variados E foi aí que eu decidi mudar Como está funcionando agora a nossa agenda A nossa agenda está funcionando assim São três vídeos por dia Um sendo de Roblox Outro sendo de Minecraft E o outro pode ser um aleatório Ou Minecraft Ou qualquer jogo que vocês queiram ver em casa Então eu vou precisar também da ajuda de vocês Aí de casa Pra comentar quais jogos vocês querem ver no canal Porque dependendo do que vocês colocarem aí Com certeza eu vou ver E vou gravar o jogo que vocês querem É, como por exemplo The Sims e entre outros Então vocês podem escolher aí embaixo Que eu vou gravar Beleza, família? E a última coisa Que é a surpresa desse vídeo Eu quero falar que o nosso boneco já está vendo Eu já falei isso pra vocês, né? Já falei que está nas melhores lojas do Brasil Você pode ir lá e ver Se você quer ter o bonequinho do Baixo Memória Ele é bem legal Ele é espumado Então você consegue apertar Porque ele é bem fofinho, ó Dá pra você ficar apertando Dá abraço Dormir com ele É o que eu faço É legal É sério E a melhor parte desse vídeo É o que eu vou estar sorteando Este boneco Pra você de casa É isso mesmo Pra você que quer ganhar O bonequinho do Baixo Memória Eu vou autografar ele também Então vai ser um bonequinho exclusivo Que ele vai vir autografado aqui atrás Então pra você que quer ganhar Basta fazer o seguinte Deixar um gostei no vídeo Beleza? Deixa aquele tapão no gostei Metralho no gostei E comenta aqui embaixo As coisas que eu pedi anteriores, né? Que é a cidade O que vocês querem ver no canal Eu vou pegar um comentário E eu vou ver se o maninho Ele deixou like, favorito e essas coisas Então se o maninho deixar essas coisas Ele vai ganhar um boneco Beleza? E fiquem de olho na caixa de mensagem de vocês Porque eu vou mandar lá Falando que você ganhou Tá bom? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Só explicando algumas coisas pra vocês Tamo junto Muito obrigado pelo apoio De coração vocês são tudo na minha vida Vocês ajudam pra caramba Sem vocês eu não teria nem bonequinho Nem nada Então muito obrigado Amo vocês E é isso Até amanhã E... Falou!